A gente praticamente larga do zero pensando numa plataforma de comunicação e principalmente numa plataforma de negócio. Eu acho que o ponto fundamental é quando você consegue entender que a equipe esportiva vai fazer parte da plataforma de negócios dessa empresa, ela vai fazer parte da plataforma de gestão dessa empresa. Então a gente entende o conceito, entende o propósito, no caso da Magnus, da Admax, onde eles querem chegar, como eles querem construir essa percepção e nos tornamos praticamente uma plataforma de apoio, uma plataforma de subsídio que vai trazer diversos pilares, diversos fatores que podem ser explorados no market esportivo para consolidar o sucesso da marca. Então se você sair da nossa esfera do futsal do Mag, você vai ter a Redbook, talvez seja um dos maiores cases do mundo, de construir uma marca através da plataforma esportiva com N modalidades, fazendo de uma maneira muito única, fundamental para atrelar a energia do esporte, a energia da modalidade que eles aportam com a energia que eles querem vender o produto deles. Então acho que o ponto fundamental dessa história é consolidar a plataforma esportiva como uma unidade de negócio dentro da companhia.